olá meus amigos bom dia meus amigos eu acabei de concluir um vídeo aqui é de algumas facas que eu fiz aqui é novidade né no caso aqui eu tô mostrando aqui como como que eu tô fazendo aqui o bordado né da bainha da bainha do facão corneta é eu já coloquei uma parte desse vídeo é dessa destacam corneta vira no canal é como vocês já deve conhecer agora tô na etapa final e no processo vou mostrar pra vocês como fazer o bordado da bainha dele né como vocês podem ver a gente tem que molhar a bainha né eu prefiro molhar de limão eu com água de limão porque a água de limão ela vai ajudar mais até em questão de cor é o da água chega mais um pouco na cor ela fica mais avermelhada né e fica fácil para você colocar os desenhos é porque o couro a sola fica fica mole né aí quando você bate fica o rato certo e quando enxuga não acaba mais o rato de jeito nenhum você está vendo eu tô fazendo aí com a ferramenta de meia lua né fazendo bordado vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo pessoal que é pra não ficar muito longo viu não ficar um pouco chato pra gente assistir eu sei que eu marquei com um tipo de ferramenta fazendo a meia lua agora já tô voltando já com outra ferramenta zinho aí ó que é pra fazer um efeito mais legal é fazer um desenho mais mais bacana e não tem como a gente fazer de uma uma ferramenta só eu pessoal deixa eu falar pra vocês sobre essa questão ainda de como decorar a sola né pra eu chamo decorar o pessoal é a maneira de falar decorar a sola é fazer esses bordado aí pra dar mais um visual na na peça da bainha né então pessoal esse processo aqui é não é não tá muito detalhado porque se eu fizer muito detalhado só por abordar uma bainha dessa daqui é o suficiente para um vídeo inteiro entendeu então se eu tenho que ficar pulando algum cortando alguns trechos que é pra caber dentro do vídeo mas e como já tem falado em outros vídeos anterior eu vou ter um curso aí chama a jornada do coteleiro iniciante e lá vai estar ensinando passo a passo mesmo com todos os detalhes qual tipo de ferramenta que usa para fazer esses ar para falar a verdade do curso está ensinando até você fazer essas ferramentinha aí que faz esse detalhe zinho aí é de uma maneira bem simples praticamente manual você pode estar fazendo a ferramenta dessa é apenas com a lima né se não tiver lixadeira se tinha lixadeira fica mais fácil ainda mais você pode estar fazendo até com a lima uma ferramenta daí e fica no final tem um resultado bem bacana vocês podem ver que essas ferramentas e tudo é feito manual eu tudo é foi feita mesmo a mão e daí faz um detalhe um desenho bem bacana eu só pessoal que pra lá pra vocês aprender fazer todas essas ferramentas aí é detalhado mesmo passo a passo assim então maneira que vocês não pede nada tem que ser no curso que o curso é tem bastante vídeo aula ensinando tudo passo a passo é como já tem falado o curso ele é montado com 57 vídeo aula né e lá ele tá bem completinho tem aula de 15 minutos aula de 10 minutos aula de 30 minutos 25 minutos dependendo do é do tamanho da da peça da complexidade do da peça que eu tô fazendo é o vídeo fica maior ou menor mas não passa de 30 minutos vídeo é só que eu fiz bem detalhados e mesmo sem sem perder nada que só que pra vocês aprender mesmo maneira fácil né e já tá aí é já no começo do do curso de vocês vocês já começar ganhando dinheiro aí com as próprias facas de vocês viu como eu sempre falo lá no custo você vai aprender fazer uma faca simples com uma a bainha também simples depois pula pra faca mais avançada né mas moderna e no final você vai estar aprendendo fazer também uma faca mais sofisticada é uma faca com acabamento fino vocês também vai estar aprendendo fazer uma bainha que seja adequado para faca viu sem falar pessoal que esse curso é tão completo que vocês também vai estar aprendendo é embalar sua faca divulgar vender de maneira é prática né você é um curso completinho bem bacana mesmo com certeza vocês dá uma olhada lá na descrição do vídeo é na descrição de todos os meus vídeos de faca vai estar é o link que você vai ter acesso ao vai ter acesso ao curso portanto sei dá entra lá e já vê dá uma pesquisada lá dá uma olhada lá com certeza vocês vai gostar viu meus amigos custa nadinha dá uma olhada sem compromisso nenhum ver o que o custo está oferecendo porque é o curso é é tão completo que não tem nem como eu explicar tudo que tem nele mas eu sei dando uma olhada lá você vai ver que é um custo bem bacana pessoal como vocês viram que eu acabei de fazer a decoração da bainha agora eu vou dar uma dá uma polida no cabo porque ainda não não tinha polido ainda o cabo dessa faca né é quando acabei de fazer ela só mandei para o rapaz colocar a bainha que é quem colocou a bainha dela foi meu amigo de a marca que é quem coloca a bainha para mim aí agora terminei de fazer o bordado agora eu voltar polindo ela aqui você vê que fica bem bacana ficou que bem mais bonito para a gente ver é um acabamento fino mesmo né ficou bem legal vocês veem pessoal todo esse serviço aí para fazer é faca é ele não é difícil ele só é difícil se a pessoa não conhecer mas se eu sei conhecer um pouco você vai saber que é fácil viu é um texto bem simples e você só precisa conhecer o material certo né você a ferramenta certo e dizer que eu não trabalho com ferramenta moderna tudo é ferramenta comum mesmo praticamente manual mas eu faço uns cabos bem bacana não precisa se investir muito para fazer uma peça bem legal se vê como fez foi tá vendo aí ó trabalho praticamente manual e minhas faca não são ruins é uma faca boa faca bem bacana os cabos bem bonitos é da maneira que a gente vai fazendo aí o todo o processo aí a gente vai tendo um resultado final aí bem bacana agora não adianta vocês se meter em fazer uma um cabo uma faca igual essas que eu faço sem sem conhecimento nenhum sem experiência nenhum porque vocês não vai saber nem por onde começar aí se voltando falar no curso vocês concursos aí é né não demora não meus amigos questão de 20 dias 20 dias o sexto vai estar fazendo uma faca praticamente igual as minhas que o curso é bem completo ele ensina todos todas as técnicas todos os macetes para você estar fazendo um cabo igual esse meu aí ó que eu tô mostrando aí para vocês ó aí se imagina rapaz será que eu consigo fazer claro que consegue tendo força de vontade sempre assim nem ter ferramenta adequada um pouco as ferramentas e consegue você viu ficou bem bonito né ficou bem bacaninha tanta faca como a bainha tô show de bola mesmo é um pedido de um cliente meu eu conclui nesse essa faca aqui tá a enviar pra aí e viu ela fora da bainha é legal é agora a gente está entrando aqui na parte da faca feita de saiba de motosserra né aquela anterior é feito de faca com corneto aqui é feito de saiba de motosserra meu pessoal quero falar pra vocês que aqui essa faca já é bem conhecido esse modelo de faca de moda sabe motosserra agora esse caiba esse cabo aqui é ele é um é como sempre meus cabos todos são muito eu gosto de fazer um cabo bem diferenciado sabe um diferente do outro é por ser uma faca customizada não eu não faço uma igual a outra sempre tem uma pequena diferença quando você tem uma peça dessa daqui com certeza você tem uma peça única é outra pessoa não vai fazer igual entendeu nem eu mesmo não faço igual aqui também tô mostrando essa faca pequena aqui viu e essa faca aqui ó é aquela faquinha de um vídeo anterior aí que eu eu testei ela na mola a mola de carro aí eu testei ela e vocês viram como a mola ela ela entrou na mola mas a mola não entrou nela então ela ela tá prontinha aqui ó fiz um cabozinho bem bacana aqui eu eu falei que ia mostrar pra vocês como dar esse acabamento no cabo mas não deu tive um os outros problemas para resolver mas vocês podem ver aqui ó ficou bem bem legal né isso aqui de noite brilha muito tá cheio de de grita nessa resina vem aqui ó eu fiz esse né ficou bem bacaninha faquinha no tamanzinho muito bom viu aqui é boa para você andar por um mar bom você tratar um peixe ou para você andar na cintura ainda mais fiz também a bainha zinha bacaninha para ela aqui ó é não é uma não é uma bainha muito muito sofisticada mas é mais do que suficiente viu que vocês vêem que essa essa faca ela não tem acabamento rústico não ela não tem acabamento fino não ela o acabamento dela é rústico sabe porque é uma faca para para trabalhar para mato viu né não é muito acabamento muito fino não mas já é uma faca bem bonita você vê que ela não tem pino para segurar o cabo é ela não tem pino não mas isso aqui foi feito na segurança total aqui para ela não soltar esse cabo o pessoal ela foi toda cortada por dentro e essa cola azul aqui ela ela pega na madeira ela entra na madeira entra no ferro trapaço por outro lado e segura na madeira a própria cola servindo de pino viu aqui é um serviço bem bem firme da impressão que pelo fato de não ter o cravo tá falso mas não tá falso não de jeito nenhum tá muito bom sem falar que essa madeira aquela é bem resistente viu isso aqui é uma faca com segurança total eu sei se vê que a espiga dela vem até aqui na resina não é uma coisa que a gente tenha medo de trabalhar com ela não pode trabalhar sossegado é uma faca para tirar couro de bicho é boa demais cortar uma carne muitas coisas só tem várias utilidades bainha zinha bem bacana né não é uma bainha muito sofisticada mas também é uma bainha bem caprichadinha eu caprichei nela aqui mesmo fiz ela bem feitinha aqui eu meio que fiz o pessoal isso aqui não foi o meu amigo lá que faz não que o meu amigo lá ele faz costurando na máquina eu vou até conversar com ele para ver se ele vai fazer algumas costurada na mão porque esse tipo de bainha aqui tem que ser costurado na mão viu tem essas duas facas aqui também meus amigos que eu fiz de faca com colins com pedido de um amigo aí ele queria com o modelo simples modelo simples que eu falo meus amigos é esse daqui ó esse é o modelo de cabo é mais simples que eu faço né é porque pelo fato de ser um material mais fácil da gente encontrar que é feito de câmbio de pvc aí eu faço esse modelo de cabo mas ele sempre acompanha o outro com a mesma segurança do outro todos os meus cabos são feitos com quatro pin né não sei se pode ver um pino atrás um no meio e dois na frente é para dar mais segurança não não é um cabo personalizada por isso que eu digo que é um cabo simples mas tem a mesma segurança e a eficiência do cabo personalizado viu e é isso aí meus amigos o vídeo é esse né vocês gostaram já dá aquele joinha que é para fortalecer o canal inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative aquele sininho de notificação que assim que eu postar outros vídeos no canal vocês vai estar sendo notificado beleza um forte abraço e até o próximo vídeo valeu e aí